Bora lá, então onde é que nós íamos? Onde é que nós íamos? Bora lá. Eu cheguei a casa a tentar um bocado de sorte e que à procura de um jantar que até era fixe e estavam sossegados. Na boa, à procura de um banhozinho e vesti o final de noite e a coisa correu mal. A patroa, na gostosa situação, começou-me a pedir os cornos. Epá, eu, logo na hora, tive que optar. Ou vou tomar banho ou vou para a rua ver uns copos. Lógico, um homem que é homem é homem. E homem, e homem. Um homem é uma resistência elétrica. Um homem é tipo ir para a rua. Eu sou resistente. Então eu caguei para o banho. Eu sou foda. Acabou a visitar o cabelo. Eu cheguei à rua e tal, porque o bar até dava fixe. Epá, tive um escadelo, com uma pedra. Porque eu gosto de pedra. Encontraste os shivers? Não, ainda é cedo. Ah, ok. Ainda é cedo, porque eu fui depois a outra cena, e que, e que, e que, e porquê, e que. Mais um copo aqui, não sei o quê. E vim para cima. Aí é que está o pormenor importante. É que quando eu vim para cima, isto, um gajo parece que está destinado. É que quando um gajo vem para cima, eu sabia que o pessoal estava aí. e chega ao patio da vila, quem é que eu vou encontrar? Quem é que eu vou encontrar? Estes corpos estão todos aqui a falar e o caralho, o gajo não se percebe. Mas pronto, os shivers. É verdade. Os shivers. E aí comecei logo assim, Epá, Epá, foda-se, Epá, 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 eu queria ir para casa também, Epá. Desculpa aí, então, e coisa. Epá. Boa noite. Epá. Ah, não é para mim, então peço desculpa. Mas pronto, não aumentaste a dada aos beijos de mim, atenção, isto está a ser gravado, não é? E então, Epá, eu queria mesmo ir para casa e encontrei os shivers, Epá, 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 é foda-se. Compraste o CD? Não, não. Primeiro pedi um mescatel, uma pedra. E depois pagaste uma rodada? E depois encontrei uns trocos, foda-se, não é? Isso mesmo. Que estavam mesmo para estar na algebeira. e vai uma rodada. E então, shivers. E o pessoal encontrou-se, ah, vai o CD, então, que já estava combinado de comprar, ah, bué, ah, bué. Saúde, saúde. Eu sinto mal. Estão a ouvir o som? Estão a acender uma. Uma cigarrada, claro. E então, comprei uns shivers, comprei uns shivers original, né, original, assinado pelo pessoal de Q, e agora, estou a tentar falar com o man e não consigo, porque está aqui um som do caralho aqui na rua, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E então, estou contente que a situação está assinada e não estou a ver nada de jeito. Porquê? Cobros vazios. Cobros vazios, o pessoal quer ir para aqui e para além, barras fechados, metem o gás na rua. E como é que é a história do verdadeiro cavalo visitário? O verdadeiro... Ah, é pá, é pá, é pá, é pá, é pá, é pá. Salvação, deixe-me explicar isso. Cavalo visitário não dá hipótese, isso não dá hipótese. Uma mulher que é mulher, que é mulher, e eu volto a frisar, que é mulher, e gosta, gosta de ter um homem por cima... Boa noite, obrigado, igualmente. Ok, mas dá para dizer, mulher que é mulher, gosta de agarrar um homem, Por cima, e puxar as crinas do homem, e sentir o homem... O verdadeiro cavalo visitário. Claro, não estamos a falar de cenas sexuais esporádicas que possam acontecer, não, é mesmo só o verdadeiro cavalo visitário. Aí está. Abra as pernas e lá vai, ok, puxa as crinas e ele está lá, e... E... e mulheres, aham? Agora aqui não, agora aqui não. Ah, aí está. O problema do cavalo visitário tende a extinguir-se. Não há mulheres para o cavalo visitário. Não há mulheres, está fácil. Manda beijinhos para o pessoal. É por tudo. É por tudo, não. Por hoje é tudo e está seguro. Oi, até se passa. Até se passa.